Olha, não dá pra aceitar essas saidinhas dos presos em determinados períodos do ano. Eu sou trabalhadora. Quero aproveitar esses feriados para passear com a minha família, sem esbarrar nesses bandidos que foram premiados para andar livremente pelas ruas. Eles são os presos, e nós é quem temos que ficar trancafiados dentro de casa? Quero um deputado corajoso que põe o dedo nessa ferida. Por isso, em São Paulo, votarei Romeu Tuma para deputado federal. Ele fará a diferença no Congresso. Romeu Tuma, o meu deputado federal, número 1079.